Me tirou de casa e acendeu o fogo E também provou gostos que só tinha em mim Coloriu a vida, deu um balanço novo Respetou o sonho de poder seguir E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o espinho que eu era e transformou em flor E transformou em flor E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o vazio que eu era e transformou em amor E transformou em amor E quando você chegou Com um coração tão abalado que era o meu E bagunçou Tentou ficar em um lugar que não é seu E me mostrou o mundo E me levou aonde eu nunca fui E me mostrou o teu mundo Onde eu provei o que eu nunca senti E me tirou de casa e acendeu o fogo E também provou gostos que só tinha em mim Coloriu a vida, deu um balanço novo E despertou o sonho de poder seguir E quando já não tinha nada, deu um balanço novo E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o espinho que eu era e transformou em flor E transformou em flor E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o espinho que eu era e transformou em amor E transformou em amor E transformou em amor E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o espinho que eu era e transformou em flor E transformou em flor E quando já não tinha nada, você chegou Pegou o espinho que eu era e transformou em amor E transformou em amor E quando já não tinha nada, você chegou E quando já não tinha nada, você chegou Um coração tão abalado que era o meu E quando já não tinha nada, você chegou E quando já não tinha nada, você chegou E quando já não tinha nada, você chegou E quando já tinha nada, você chegou E quando já tinha nada, você chegou